Da semente dessa ideia até aqui, já se passou quase uma década de trabalho e superação de desafios. Buscamos entender o gosto do consumidor, entender a força de um povo empreendedor e bom de serviço. Temos orgulho dessa grande parceria, Goianésia e Goiáli, as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa. Vivendo agora, com os olhos no futuro. Hélio de Souza afirma que não será candidato a prefeito nas eleições de 2020 e também não irá concorrer a deputado estadual em 2022. Ele afirma que será candidato a deputado federal. Durante o encontro do PSDB, o deputado defendeu a candidatura de Otavinho para as eleições municipais de Goianésia. Eu entendo que é por aí. Primeiro, o Goianésia sempre deu provas disso, principalmente a nossa base política, que nós somos um grupo, independente de sigas partidárias, seja PSDB, PSD, PSL. É o grupo que, estando junto, fica muito forte. E pelo que eu vi, pelas manifestações, nós vamos ter condições de discutir daqui até o ano que vem, principalmente daqui até junho, como será o nosso entrosamento entre os partidos para fazer o grupo escolher, dentro daquilo que será a realidade de Goianésia, o candidato a prefeito, vice-prefeito e os nossos candidatos a vereadores. O senhor, usando a fala, no discurso, tendo decisões fortes para a política de Goianésia, o senhor confirmando que não será candidato a prefeito e não será candidato, nas próximas eleições de 2022, a deputado estadual, e sim uma pretensão a nível federal, inclusive com o apoio do PSDB, que lança o senhor para ser o representante do Vale São Patrício e do Norte Goiano. Como o senhor vê esse projeto na vida do senhor? É a questão de você ter coragem de enfrentar desafios, porque, às vezes, para mais uma vez candidato, não é questão de ser mais uma vez, ter coragem de disputar e, dentro do possível, conseguir um resultado vitorioso. Eu fui convidado pelo PSDB para poder analisar esta estrutura da possibilidade de eu ser um pré-candidato para as eleições de 2022. Eu já descartei que não sou candidato para deputado estadual daqui para frente e também não serei candidato a prefeito em Goianésia. Agora, essa outra questão não depende só de mim, ela depende do partido, do PSDB, para ver o que eu poderia contar para poder vislumbrar uma vitória. Eu dependo muito do segmento da área da saúde, principalmente dos médicos, que compõem as principais entidades do Estado, que já manifestaram, que querem ter representação no Congresso. Mas, para mim, quem vai decidir será a cidade de Goianésia e a região, principalmente Rila Propício, Barro Alto, Santa Rita do Chino e Santa Isabel, que são o carro-chefe de um núcleo político que eu consolidei durante 16 anos. Vai depender muito daquilo que eu poderei ter de apoio desses municípios. Falando com o Vilmar Rocha, ele defende a candidatura do Jalos ou do Otavinho e, é claro, também abrindo outros espaços. Mas, para uma candidatura mais sólida, seria o Jalos ou o Otavinho. O senhor pensa de que forma nesse aspecto? Não, não é ele que pensa. A população? O Enésia pensa dessa maneira. Seria muito tranquilo se um deles aceitasse esse desafio de governar a Goianésia mais uma vez. Seria muito interessante e, com certeza, com todas as possibilidades de vitória, por tudo que eles já fizeram e pela capacidade que eles têm de administrar. O senhor, pela grande liderança que o senhor tem em Goianésia, o senhor trabalha para isso? Eu sempre trabalhei. Eu entendo que seria aquilo que eu vejo que é fundamental na eleição para prefeito é quando você tem um candidato natural. E eles são candidatos naturais. Então, se vislumbrasse aí, no momento oportuno, a consolidação dessas candidaturas, tanto do Jalos quanto do Otavinho, com certeza, teríamos amplas chances de ganhar as eleições. Agora, independente seja ele ou não, o grupo ficar unido, qualquer candidato que nós tivermos condições de indicar, ele será também muito forte e terá todas as condições de ter uma resposta positiva do ponto de vista eleitoral. Obrigado e parabéns pela fala do senhor, bem forte e decisivas também, não ficando em cima do muro. Eu nunca fiquei. Aprendi isso. Eu tenho posição. A cidade de Goianésia, a região me conhece. A cidade de Goiás, hoje, eu tenho um grande relacionamento com todo o estado. Está muito bem que eu tenho posição definida. Eu coloquei aquilo que eu penso, o que é meu sentimento e termino dizendo que o futuro só Deus é que vai saber. Trabalhar na Jalos é um orgulho. É uma empresa que respeita o meio ambiente e promove ações sociais para a comunidade. Eu gosto de trabalhar na Jalos, porque o ambiente de trabalho aqui é muito bom. A gente é uma família, um ajuda o outro e sempre com respeito por todos. Aqui na Jalos, eu sinto que o meu trabalho é valorizado e sou reconhecida pelo que eu faço. É muito gratificante fazer parte da Jalos, ver a empresa crescer e a gente cresce junto. A Jalos é uma excelente empresa para trabalhar. Jalos Machado, eleita uma das dez melhores empresas para trabalhar no Centro-OS.